Muito obrigado por você ter feito a sua inscrição para a aula de terça-feira e para melhorar ainda mais a sua experiência e entregar o máximo de conteúdo para você otimizando seus resultados, embaixo desse vídeo tem um link, clique nele, responde as perguntinhas que tem, porque com certeza vamos conseguir entregar muito mais conteúdo de relevância clínica baseado naquilo que você precisa. Um grande abraço, até mais!